O menor tamanho que vocês trabalham, o menor que existe no mercado é 120ml Ou 115 Mas a maioria dos lugares que eu fui, que os médicos que me consultaram, cada um só queria colocar uns negócios, tipo, muito grandes Não, 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 não Better stay, better stay I'm changing, I'm switching languages all the time because you were here Staying Don't start the drama Então, assim, eu super colocaria pequeno, mas todo lugar era, tipo, eu fui em um que ele queria colocar 290 But I want to Não, não é See Não, não tem isso de sensibilidade, não Isso é mito E vai por mim, cara, eu sou uma pessoa que já pesquisou, já tô com ideia, já procurei Ai, as gurias, tipo, ai eu tenho, posso ver? Entendeu? Ai as gurias, tipo assim, pode até pegar Gente, é muito engraçado, mulher, tipo, tem zero isso com silicone Ah, não, pode pegar, tá de boa, não sei o que Não sei, Carlos Não, eu não coloco, assim, eu acho lindo Lindo, acho muito lindo Mas Não colocaria porque não faz parte da minha estética Eu acho que quando você tem uma estética meio foda-se Combina Eu gosto da estética mais classy Now we're talking about cupcakes Again Não É bonito, mas, tipo, não combina comigo A minha vibe é outra And Piercing is on the cupcakes Which I said that I think it's beautiful But It's not my aesthetic Um médico queria colocar 290 Por baixo do músculo Outro queria colocar por cima 340 O outro queria colocar por cima do músculo 340 Je ne parle pas français, je suis désolé Ascendência árabe, eu não sei se eu tenho Possivelmente Minha família é de Portugal e da Itália, então Shape slim Total Pra mim, né? Ou na vida, é assim Que eu gosto de olhar Slim Que eu quero Slim Então Big Big what? Big boobs Increase it It depends Some girls Some girls are like They have Their self-steamed up here With their Small boobs Sei lá, gente É porque assim Eu tenho 1,60 A 1,63 3 Bem-vindo Eu não sei qual é o valor, gente Já fui em lugares que o valor tava 11 Em outro É, tava numa faixa de 11 a 15 Mas tem um lugar que cobra bem mais Tem um médico aqui Me falaram que é 30 mil, cara Eu falei Mas que porra é essa? 30 mil Mas assim, você vai fazer o que? Você só vai por prótese? Ah, não Ah, tá Então deve estar em torno de quê? Um pouco menos do que isso Pra só prótese Aí eu I look taller, I know But I'm not Guess who's back Mas pra gente é mais fácil pegar Pegar massa Dizem, né? Por a gente ser mais compacta Gente, depende Depende, depende, depende Obrigada, Bruno Falo em inglês e português Mas eu aprendi algumas frases aqui Pra cortar o assunto Tipo Eu tô Eu comecei espanhol Aí eu parei Tenho que voltar Mas eu entendo bem o espanhol Yeah 5354 Every time I go to check it People say Some stuff Hey Laster He's a de onde? Mato Grosso do Sul Não, tipo Então, por exemplo O que eu falo em espanhol É não sei hablar espanhol Lo siento Espanhol Porque o espanhol que eu peguei O curso que eu peguei É da Espanha Então ele Gente, eu gosto But do my own thing What's your own thing? É isso que eu falo Tipo Não sei falar É francês Desculpe What is your own thing? Oh Oh You're going to do your life Tô bem E você? Como é que foi o show? Já Eu já morei na Inglaterra E viajei pros Estados Unidos Alguma coisa Ô meu filho Olha a minha cara de Aurélio aqui Pra ficar falando O que que significa uma coisa ou outra Vai lá e abre Verdade Mas assim, gente O meu Tipo Um dos meus Uma das minhas metas É Falar mais línguas Então eu quero Fechar o espanhol Sem falar caro Sem falar Sem me virar E ir pra outra língua Temos três opções Porque eu acho Ela muito gostosa de ouvir Mas ela é difícil E as outras duas Eu acho elas muito gostosas De ouvir e falar Então É Que é o francês e o italiano Não tenta comigo Porque Eu tenho vergonha A que eu acho Muito gostosa De ouvir É alemão Gente Inglês britânico Alemão Espanhol Ai ai Fico doida Eu acho que é muito Gente Eu tenho certeza Que esse negócio de língua É uma coisa muito relativa Porque tem gente Que tem facilidade E tem gente Que não tem Eu tenho facilidade Tem gente Que não tem Tem gente Que tem facilidade Com número Eu não tenho Nem facilidade Com números Sofia Eu geralmente Não respondo A esse tipo de coisa Aqui Mas sim Não Não porque Catalão É falado só lá Busy Because of what? Esse maluco aí Gente Ele tá propondo Casar comigo Pra eu Morar no país Que eu quero morar Olha só que idiota Que imbecil Sembrar vaca Opinião subiu Sobre carecas Harry Styles Tá careca Harry Styles Tá careca Agora Então Chama a gente Pra festa Que festa? Destrua do português Com castelo Pelo amor de Deus Oh Desculpa 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 É porque Eu não vi A sua mensagem Como você está? O que eu vou casar Com esse maluco? Vocês estão Bem loucos Não, não Estamos falando De muita coisa Pô criatura I'm good Vocês acham As ideias da pessoa A pessoa fica assim Obrigada Obrigada Bruno A pessoa vai falar assim Ai, quer saber Por que você não casa comigo? Como assim é a galeria? Galeria de presente? Como assim? Macarrão Gente, francês é muito legal Da gente ouvir Tipo assim É Rosa Eu acho legal Achei interessante Tchau Tchau